Olá pessoal, meu nome é Thaísa de Carvalho, sou médica geriatra e estou com vocês aqui mais uma vez para abordar temas sobre geriatria. Então a nossa aula de hoje será sobre três temas importantes que são demências, delírio e a doença de Parkinson. Vamos começar? Então lembra naquela aula que nós falamos de geriatria geral e das síndromes geriátricas, então as grandes síndromes geriátricas nós costumamos dizer que são os cincos e da geriatria, que o que não vai ter aí vai ser a fragilidade, então a insuficiência cognitiva, incontinência urinária, instabilidade postural e quedas, imobilidade, a iatrogenia e a fragilidade. Então a insuficiência cognitiva é um desses gigantes da geriatria que nós vamos abordar hoje. E dentro da incapacidade cognitiva nós vamos ter o que nós chamamos dos quatro D's da geriatria, que vai envolver a demência, o delírio, a depressão e as demais doenças psiquiátricas. Nessa aula nós vamos focar nos dois principais diagnósticos diferenciais que são as demências e o delírio. E antes de a gente falar propriamente das demências e do seu diagnóstico, falar um pouco com vocês sobre as funções cognitivas, para que a gente possa entender melhor. Então, as funções cognitivas cerebrais nós hoje reconhecemos que são memória, atenção, linguagem, praxia, função visoespacial, funções executivas e comportamento. A memória, que é a capacidade de aprender novas informações, de registrar informações e evocá-las quando necessário. A atenção, que é a capacidade de focar em algo. A linguagem, né, que é pela qual nós nos comunicamos e compreendemos, é praxia, é a capacidade de exercer um ato motor previamente aprendido. Então, por exemplo, vestir a roupa, caminhar. Então, quando o paciente tem uma demência, numa fase mais avançada, ele vai ter a praxia, a perda de determinadas capacidades motoras que ele aprendeu. Por exemplo, a praxia do vestir, ou seja, ele tem dificuldade de se vestir, coloca a roupa toda troncha, a roupa de forma inadequada. A praxia do andar, dificuldade de lembrar como se anda, tá? A função visoespacial, ela quer dizer reconhecimento. Ela também é conhecida como gnosia. Então, a capacidade de reconhecer formas, de reconhecer objetos, reconhecer os rostos de pessoas conhecidas. Por exemplo, quando o paciente tem uma prosopagnosia, ele vai ter a perda da capacidade de reconhecer rosto de pessoa. Só pra vocês entenderem. As funções executivas, elas vão envolver a capacidade de planejar uma determinada tarefa, de se organizar. Existe a capacidade de flexibilidade mental, ou seja, eu vi que esse caminho não tá certo, eu vou tomar outro caminho pra resolver um determinado problema. O comportamento, que é a forma como a gente age no meio social, e alterações comportamentais podem, muitas vezes, estão muito presentes nas demências. E aí, são essas funções cognitivas que existem. E o que é que acontece hoje? O diagnóstico de demência, ele é dado quando a gente tem uma alteração de um desses domínios que tem impacto na funcionalidade e no comportamento social desse paciente. E como é que nós fazemos o diagnóstico e como nós procedemos em relação à investigação? Então, vai ser importante a gente avaliar a funcionalidade. Lembra daquela primeira aula de geriatria que a gente disse que o status funcional do idoso é muito importante, porque ele vai nos ajudar em dar diagnósticos e fornecer prognósticos também. Então, primeiro eu tenho a avaliação dessa funcionalidade e eu vou ver as atividades de vida diária, desde as atividades avançadas, as atividades instrumentais e as atividades básicas de vida diária. E também realizar o rastreio cognitivo. Então, existem vários testes de rastreio que são utilizados em consultório, que são padronizados. O mais conhecido deles é o mini-exame do estado mental, que é conhecido como mini-mental, mas existem outras baterias. Existe o MOCA, que é um teste de Montreal, um teste canadense, que também já é validado para o português. E outros testes, como o teste do relógio, fluência verbal. E quando esses testes ficam limítrofes ou geram muitas dúvidas, a gente pode lançar a mão da avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação mais detalhada, com baterias maiores e que vão focar em determinados domínios. Trouxe para vocês alguns testes para vocês conhecerem. O primeiro aqui, o mini-mental, que é clássico, que é bem conhecido, que nós vemos na faculdade. Esse segundo, que tem os animais, é o MOCA. E o terceiro aqui é o teste do relógio, que a gente tem um exemplo de um teste de relógio, que mostra um paciente com Alzheimer, né? Então, um teste normal e aqui, um paciente com um declínio cognitivo leve, até uma fase avançada de DEA. Então, você vê a desorganização na realização desse teste. Trouxe só para vocês conhecerem e terem algum contato. E como nós vamos dar na prática o diagnóstico dessa demência? Então, quando eu tenho um déficit cognitivo que foi identificado por meio de um teste de triagem ou de uma avaliação neuropsicológica, eu vou avaliar se eu vou ter comprometimento das atividades de vida diária. Então, se eu tenho uma alteração no teste de rastreio, uma avaliação neuropsicológica, e vou ter as minhas atividades de vida diária preservadas, aqui eu vou ter o diagnóstico de um transtorno cognitivo leve, que nós chamamos de TCL ou de CCL. Quando eu tenho uma alteração nesse teste de rastreio, é uma alteração cognitiva, e eu vou ter um impacto na funcionalidade desse paciente, eu tenho comprometimento de atividade de vida diária, e não é das básicas, já da instrumental, eu vou ter o diagnóstico de uma síndrome demencial, ou que hoje nós chamamos de um transtorno cognitivo maior. E uma coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção, que é o que é muito cobrado em prova, então vocês têm que sempre estar cientes, é o diagnóstico diferencial de demência e delírio. Nós vamos falar de delírio daqui a pouco, mas o que vai ter de característica principal é que a demência é um quadro lento, ela se manifesta de uma forma lenta, é um quadro progressivo, enquanto nós vamos ver que o delírio é um estado de confusão aguda, que é potencialmente irreversível. Então, nas provas, eles costumam comentar, perdão, eles costumam pedir o diagnóstico diferencial dessas duas entidades. Para prosseguir a investigação diagnóstica, é importante que, feito a avaliação cognitiva, feita a avaliação funcional, nós solicitemos alguns exames complementares. Esses exames complementares, ele não vai nos fornecer o diagnóstico da demência, mas ele vai ser importante para a gente identificar causas de demências potencialmente irreversíveis, como nós vamos ver já já, e também para a gente ter uma neuroimagem basal também desse paciente. A neuroimagem, ela não vai ser diagnóstica, mas ela pode nos fornecer algumas informações que vão ser importantes. Então, quais exames eu vou solicitar? Hemograma, função renal, eletrólitos, as proteínas trotais e fração, enzimas hepáticas, a dosagem de vitamina B12 e de ácido fólico, sorologias para sífilis e para HIV. E como eu falei para vocês, esses exames laboratoriais, eles vão ser importantes para a gente excluir causas de demência potencialmente irreversíveis. Por que essa causa, eu digo como potencialmente? Porque a depender do tempo que essa demência já foi instalada e quanto tempo essa doença está aí, mesmo a gente tratando, muitas vezes a gente não vai conseguir reverter. Então, por isso que hoje, nós damos esse conceito de demências potencialmente irreversíveis. E as causas mais frequentes são disfunções tireoidianas, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo pode causar alterações cognitivas, desde alterações de memória, até alterações comportamentais. A depressão, então os transtornos de humor, a depressão, a ansiedade também, elas podem causar um declínio cognitivo temporário, que antigamente era chamado da pseudodemência. E quando o paciente trata essa condição, ele apresenta uma melhora cognitiva. A deficiência de vitamina B12, que também é uma causa muito clássica de declínio cognitivo, então por isso que é importante nós pesquisarmos, porque podemos reverter de acordo com o tempo que isso se instalou, então muitas vezes o idoso tem queixas cognitivas de memória, muitas vezes associada, né, a ataxia do andar, desequilíbrio, e a gente identifica a deficiência de B12, trata e muitas vezes melhora. Agora, se essa deficiência ficar a longo prazo e não for identificada, muitas vezes esse declínio vai ser irreversível. Existem medicamentos, então como nós vimos naquela aula de hiatrogenia, lembrar que uma das causas de hiatrogenia no idoso é o uso de medicações potencialmente inapropriadas, então existem medicamentos que podem mimetizar síndromes demenciais, então o uso de benzodiazepínicos, alguns antipsicóticos, medicações sedativas como antihistamínicos, podem lentificar e causar alterações cognitivas, e uma vez suspensa essa medicação, o idoso apresenta melhora cognitiva, o HIV, que nós vamos ter, né, uma síndrome demencial provocada pelo HIV na fase AIDS, a neurosífilis, que é muito frequente, então principalmente a sífilis, né, no caso tessiária, em que a gente vai ter alterações comportamentais graves e alterações cognitivas, e que uma vez tratada, depender também do tempo, pode ser reversível, e nós temos duas entidades que costumam ser bem cobradas em prova, que eu vou conversar com vocês aqui, que é o hematoma subdural crônico e a hidrocefalia de pressão normal. Então abordando duas causas que têm sido cobradas em provas, que são mais importantes, eu quero que vocês prestem bastante atenção, nós vamos falar do hematoma subdural crônico. Então, o hematoma subdural crônico, ele pode ser espontâneo, ou seja, o idoso, ele tem uma rede venosa cerebral mais frágil, ele pode ter um rompimento desses vasos de forma espontânea, mas a principal causa são traumas, são as quedas, né. Então, você vai ter uma apresentação de alterações cognitivas, o idoso mais confuso, pode ser apresentado com, pode se apresentar com déficit focal, com hemiparesia, emplegia, cefaleia, e geralmente, o hematoma subdural crônico, ele costuma acontecer cerca de duas semanas após aquela queda ou ao rompimento desses vasos. É uma forma de apresentação mais comum do hematoma subdural do idoso, é a forma crônica, porque a gente pode ter o hematoma subdural agudo, e classicamente, ele vai se apresentar com essa neuroimagem aqui, de meia lua, né. E aí, ele costuma ser bem cobrado em prova com uma história daquele idoso que sofreu um trauma, um TCE, mostra a neuroimagem e está apresentando alterações comportamentais, cognitivas, e ele pergunta qual o diagnóstico possível, e nesse caso, a causa mais frequente vai ser o hematoma subdural crônico. Então, outra causa de demência potencialmente revestível no idoso vai ser a hidrocefalia de pressão normal. Então, a hidrocefalia de pressão normal ela é classificada como a hidrocefalia comunicante, porque ela não é obstrutiva. Ela geralmente é causada por uma deficiência na drenagem do líquor e existe uma hipótese até de um aumento da produção desse líquor e é bem frequente no idoso. Então, o que é que acontece? Com o envelhecimento normal, quando o idoso vai fazer uma neuroimagem, muitas vezes a gente tem uma descrição de uma ventrículomegalia, ou seja, um aumento dos ventrículos proporcional ao grau de atrofia cerebral e isso é chamada de uma atrofia ex-vacuum, ou seja, você vai ter uma diminuição do parêquema cerebral pelo próprio envelhecimento, pela involução e de forma compensatória ter um aumento dos ventrículos. Então, isso é uma ventrículomegalia compensatória à atrofia cerebral. Quando a gente tem a hidrocefalia de pressão normal, nós vamos ter o aumento do ventrículo por um aumento desse líquor que não foi drenado ou que foi produzido em excesso e a gente vai ter uma atrofia cerebral e ela vai ser descrita como uma atrofia cerebral desproporcional, perdão, uma ventrículomegalia desproporcional ao grau de atrofia cerebral. E a hidrocefalia de pressão normal, ela vai se manifestar de forma clássica como uma tríade de declínio cognitivo, alterações cognitivas, comportamentais, uma alteração da marcha, então aquele idoso ele vai ter uma marcha de base alargada, uma marcha atáxica e também incontinência urinária. E a avaliação diagnóstico nesse caso vai ser pela neuroimagem de preferência a ressonância nuclear magnética de encéfalo. Então como eu falei para vocês aqui na neuroimagem eu vou ter classicamente um aumento dos ventrículos, a ventrículomegalia mais desproporcional ao grau de atrofia cerebral, então a gente vê aqui ventrículos bem aumentados. E no caso o tratamento para essa entidade vai ser a derivação ventrículo penitonial, a DVP, que vai drenar esse líquo, esse excesso de líquo para o peritone. E se for identificada de forma precoce a depender também de alguns fatores prognósticos como a idade do paciente, o tempo de instalação desses sintomas ela pode ser uma causa de demência potencialmente irreversível. Mas muitas vezes o declínio cognitivo já está ali há muito tempo e mesmo com a derivação ventrículo peritoneal pode ser que não haja uma resposta esperada ao tratamento proposto. E aí até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.